Eu sempre gostei muito de maquiagem, eu sempre gostei muito dessas coisas de beleza, sempre fui muito vaidosa. E isso vem muito da minha mãe. Eu comprei tudo vendendo Avon. Início do meu casamento eu fiz vendendo os produtos do Avon. Eu comprava e vinha os catálogos, né? E eu deixava pra Maraísa. A Maraísa adorava ficar olhando pra ela se distrair. Ela tinha dois, três anos, ela se distraía. Aí eu pensei, ela vai vender Avon. A gente vendia e se divertia, porque assim, eu vendia, mas minha mãe tava sempre comigo. Nas reuniões. Ela sempre se enfiava, porque ela gostava dos reuniões, eu sempre ia com ela. E às vezes me perguntam, qual foi o seu primeiro emprego? Ah, remediador Avon. Mas comprava do que vendia. Foi um problema sério pro pai dela. Foi. O meu primeiro catálogo aqui, eu coloquei assim, minha primeira campanha, eu anotei. Não tem como eu não olhar minha mãe e não me influenciar, sabe? Eu olhava ela se maquiando, eu queria me maquiar. Eu olhava ela pintando a unha, eu queria pintar a unha. Eu olhava ela, sei lá, arrumando o cabelo, eu queria arrumar o cabelo. Tudo que ela fazia, eu queria fazer igual. Quando alguém me fala, nossa, você parece a sua mãe. Eu falo, meu Deus, é um orgulho. Tá, mas você tá muito dura. Ah, tá. Tudo quanto é a sua vida, você tá conversando, a sua vida. O ombro cai, não fica de boa. Fica de boa. Comecei a conhecer o avô, criança mesmo. A avô. A avô mesmo. Volta.